Somos não, só para te atravessar rápido, os bons são em fogos de faia E de vós com o MC de Rameu, produção Fiesta, é dos de faia Fiesta, nós somos de faia Fati muleto Fiesta, nós somos de faia Este fodido Fiesta, nós somos de faia Cate de viola Somos de faia Disseram que somos bandido, há quem diz que fomos traído Mas de 20 não tá convencido Que puto, vocês são trapo Aqui no Sambi, lá viram sapo Vai, se não gosta, até pirra Abraço, vai, ponelo, sou pirra Se o vaso quer ir na mago Se nós começa, somos estrago É o mesmo, tô camuflado Com uma chita, ninguém complica Vamos matar o filho da Chica Eu falo do Sambizanga Manda um abraço lá no Benfica Nirvana e vagabanda na nossa boca Ninguém mais fica Fazem fofoca, nada nos toca Onda de faia, não falta pica Vida é boa, morte é descanso Os de faia tão no compasso Direitamente para o progresso Isso é sucesso e não retrocesso Entrei em play, pavos vozes perros Eu sou terrestre, não do universo Tu foste na ferrovia E não gostas de entrar na via Nós privamos dia após dia Não gosto lixo e nem porcaria Isso vai pra besta da Chica Tia Maria e o Zacari Vocês são filhos feitos na via João Canga e o Tritambaya Subigo e Sangro é ganga de faia É ganga de faia Fiesta, nós somos de faia Cate Vai Su Fiesta, nós somos de faia Cate Nayobu Fiesta, nós somos de faia Cate Pandu Fiesta, nós somos de faia Cate Kaidu Fiesta, nós somos de faia Cate Radamu Segundo as trofas eu apareço Sou a chave do nosso sucesso Se não tem pânico, manuteço Mas de primeiro eu me reconheço A vida é escurta, só vemos disso Me derroba, nem aperteço Trango, mas dá vontade É disso, turma, mulata Júpulo, meço Três elementos A dar sucesso Que não tem piso, tem em começo Vou te matar, sabes quem eu sou? E até não conheço Pra escuraço Com a dor, mando um abraço Somos tipo uma nave no espaço Gangue de faia contra em melasco Eu vagabada ou não me maço Dividida de doção de aço Por isso eu vou mostrar o que eu faço É doutorado com um minhaco O ginga doção de relax Durma a muleta e toma um compasso Manipula e faça o desfaça O picoio leva tudo o que é nosso Defeiamento, mambo na em malha Guerra em guerra, vamos a batalha Tipo dentro do sombro que mate, mate, mate Fiesta, nós somos de faia Cate da Dudu Fiesta, nós somos de faia Cate da Futu Fiesta, nós somos de faia Cate Languinho Fiesta, nós somos de faia Cato Nigga Fiesta, nós somos de faia Acharam que fui a valência Tô preparado com resistência Quem muito aparece cessa Mas nem mais breve eu tenho potência Um abraço eu passo em silência Tirar disco não é problema Mas outros gravam pra ganhar fama O Eino curte de brilhante Mas o João Gato gosta de grama Sou tropa, levanto o dedo Vou magaúmo, vos borro a fama Cês sabem de quem eu falo No vosso meio, ninguém dançá-lo Fisicamente vos tiro o talo Depois sou num disco, são grave Mais agravante que vos promove Eu sou grave, vou ser tão estéreo Me arrependo do vosso critério Futuro nunca tem dono A onda leva quem tá no sono Big Sandro por uma alcia Desafasta quando é com os combornos Sou pobre cheia de alegria Arrebentamento estamos em dia Já não há puto mais que nos pia Levaremos na bicicletria A vida é jogo de surpresa A mente é campo de batalha Quando apareça vos avagalha Sou pobre cheia de sorte Rompe comigo, procuro a morte Sou rei panda, puro papoito Não sou onze, nem doze pacote Estão conhecente Fiesta, nós somos de fé O Cate Mau Fiesta, nós somos de fé Cate Gaibotu Fiesta, nós somos de fé Cate Wainu Fiesta, nós somos de fé Cate Machadu Fiesta, nós somos de fé Estou vencindo Abre ela porque estou indo Chocolate que de repente Ai, até quando dois elementos Fora do mundo Sou de Malay Onde se expressa muito que mundo Senta o bife de vagabundo Eu ataco e me defendo Rompo vocês do outro segundo A maldade é a diligência Na diligência tu faz a falência Já cantava antes de criança Dividia em concorrência E o modelo tem minha aparência E o manequim te dá distância A distância nunca é distante Todos é fã, não dos turbantes O cantê do curto ambiente Porque os de fé é quem mais conhece O lembido é puro tempo O meu trabalho ninguém reconhece Éramos cinco, ficamos dois Porque dinheiro traga ambição E o fã de minha evolução Nunca deixo de ser o que sou Eu sou o que sou O reggae rima, mestre de flow Fiesta, nós somos de fã Cato Big Sandro Fiesta, nós somos de fã Cato Tibaco Fiesta, nós somos de fã Cato Cabeça Fiesta, nós somos de fã Cato Petty B Fiesta, nós somos de fã Cato Petty Feio Sem esquecer O DJ Ketchup O DJ Subito O DJ Romeu O DJ MX O DJ Vasco O DJ Manus Cucuru O DJ Vasco O DJ Mx O DJ Mx É de estado gravado Tipo o TV Tício O DJ Mx O DJ Mx O melhor do Tamidão Tô chateado, ya O DJ Vasco O dedo do Macuba O pai grande do Cacenga Tremesa Cidade O DJ Mx 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 Obrigado.